E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de Disney, nós vamos falar de Disney Plus Nós vamos falar de patos galera, porque foi anunciado oficialmente que nós teremos um reboot de Darkwing Dunk Quem lembra de Darkwing Dunk, essa é das antigas, essa é a pré galera ali dos anos 90 Assim como eu fiz vídeo aqui no canal sobre os Animaniacs, que vão ganhar uma nova série animada Os Tiny Toons também que vão ganhar uma nova série animada O Frickazoid que vai aparecer no Team Titans Go Nós estamos tendo aí uma forte nostalgia dos anos 90 E agora é a volta também de um dos personagens ali, criado nos anos 90 Tem até jogo de Super Nintendo do Darkwing Dunk É Super Nintendo e Mega Drive, nem lembro agora Mas Darkwing Dunk era uma série ali da Disney Que ele era basicamente o Batman Pato Então vai estar a notícia aí na tela galera, a notícia vindo aí diretamente do site ANMTV Um site que nós usamos bastante como fonte aqui no canal Darkwing Dunk terá reboot no Disney Plus Então eu vou ler aqui pra vocês e depois eu comento mais um pouquinho O Disney Plus anunciou que a série animada Darkwing Dunk Sucesso dos estúdios Disney nos anos 90 Olha aí, nos anos 90 Vai ganhar um reboot na plataforma Via essa notícia aqui veio fonte da Violet Ainda em estágios iniciais do projeto contará com Seth Rogen, cara Ivan Goldberg, James Weaver e Alex McT Como produtores da série na Point Grey Pictures Eles fizeram o estúdio que fez o Festa da Salsicha E o Elfim, né, o Desizente Então vai ser engraçadíssimo aí esse reboot do Darkwing Dunk Cara, vai ser demais A animação foi ao ar entre 1991 e 92 Dividindo em três temporadas com 91 episódios Caraca, mano, é muito episódio assim pra três temporadas, né? Eram 30 episódios por temporada aqui no Brasil A animação foi ao ar nos canais Disney e Rede Globo Lembra que passava na TV conosco aí o Darkwing Dunk Darkwing Dunk acompanha o atrapalhado herói homônimo E suas aventuras contra os terríveis vilões que amacacam a cidade Através de trechos e decisões do mínimo inusitadas Mais informações em breve É isso aí, galera Essa é a notícia que eu tinha aqui pra vocês E mais uma série dos anos 90 aí retornando Sendo rebootada, reformulada pra uma nova geração E pra, obviamente, agradar a galera das antigas, né? Que cresceu nos anos 90 aí, assistindo esses desenhos Eu fico muito feliz, fico muito feliz aí Que venha mais nostalgia aí dos anos 90 Que venham mais séries aí dos anos 90 voltando, né? Que seja bem feita, é claro Que seja legal, assim, como parece que os Animaniacs vão ser E tem tudo pros Tiny Toons também serem E Darkwing Dunk também é algo que, pô, é muito legal isso A Disney também anunciou uma nova série do Mickey, né? Não sei se eu faço vídeo sobre isso Mas vai ter o World of Mickey Estreando também aí no Disney Plus agora em novembro Então vai ter coisas legais agora em novembro no Disney Plus, né? Que quando a gente pega ali a gente já assiste E o Mickey também fez muito sucesso nos anos 90 ali Com o estouro dos VHS, né? E também passando na televisão de novo Os episódios clássicos e tal E aí teve algumas iniciativas novas ali da Disney Falei bem legal, bem legal Bem legal mesmo E é isso, mais conteúdo aí exclusivo novo pro Disney Plus, né? Quanto mais, melhor E é isso, galera Deixa nos comentários aí Se vocês lembram do Darkwing Dunk Lembram dessa série aí? Deixa aí nos comentários Se vocês pretendem assistir Se vocês acharam legal essa notícia E que mais de boots aí dos anos 90 Desenhos animais dos anos 90 podem acontecer E é isso Deixa o like no vídeo se gostaram Se inscrevam no canal E continuem nos acompanhando aqui Para mais notícias no futuro Sobre Disney, Darkwing Dunk, Disney Plus O Pato Donald, Mickey E muito mais aqui no Nerdice Sem Limites E falou, galera Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma